Amigos do Portal JC 24 Horas, logo de cara você está lendo aí nos nossos caracteres, compartilhe esse vídeo e conheça NA Narcóticos Anônios. Você que está acompanhando agora, conhece alguém que tenha problema com drogas? Ou pelo uso, ou por alguém próximo que esteja usando? Se você conhece alguma família, então você compartilhe esse vídeo. Porque muita gente não sabe o que existe, não sabe o que é Narcóticos Anônios. Apesar de já existir há muitos anos. E os que sabem, os que conhecem, talvez muitos não saibam que existe em Floriano um grupo de Narcóticos Anônios que se reúne toda semana e que tem feito verdadeiras maravilhas na vida das pessoas. Vou mostrar bem aqui, nós estamos na sala de reunião. O vídeo vai ficar meio complicado aí, mas é para que nenhuma das pessoas sejam vistas, porque é anônimo. Mas aqui é a mesa onde o pessoal se reúne, certo? E aqui é a mesa de reunião. Vou mostrar aqui para vocês que a sala já tem alguns integrantes. Aqui são as pessoas que vão daqui a pouco estar compartilhando suas experiências, falando sobre os problemas relacionados à questão da droga. E com um detalhe interessante que você não pode esquecer. Não tem religião, não tem tendência opcional para religião de chamar para ser evangélico, doutor, 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 doutor. Me diga o que é Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornou um problema maior. É uma irmandade que existe em mais de 200 países. A sua literatura já foi traduzida em mais de 20 idiomas. E por semana, só no Brasil, existem mais de 5 mil reuniões. Nessas 5 mil reuniões não dá nem para mesurar a quantidade de pessoas beneficiadas por essa irmandade, né? Existe até uma brincadeira que os membros fazem aqui. Se fosse para reunir todos os adictos, né? Para os que não conhecem esse termo, adicto é escravo, né? Em determinada língua, em determinado idioma. Se reunir todos os adictos, né? Que tem problemas com drogas aqui no... Só na cidade de Floriano teria que colocar no estádio. Mas nós estamos aqui na cidade de Floriano há 3 anos. As reuniões são todos os sábados. Reuniões de força, fé e esperança. E como você falou, termista, nós não cobramos taxas. Não estamos ligados a nenhuma instituição. Não estamos ligados a nenhuma instituição política. Não estamos ligados a política. Não estamos ligados a juizado, a médicos. É um programa simples, de uma maneira de viver, feito de adictos para adictos. Mas você é um dos exemplos de que o UNA funciona, né? Queria que você fizesse um resumo da sua história em relação ao UNA. Eu conheci narcóticos anônimos há aproximadamente 9 anos. Inclusive, dia 20 de janeiro eu vou estar completando 10 anos de... Que eu estou limpo, né? Que eu estou sem uso de nenhum tipo de substância. Eu conheci narcóticos anônimos após ter falência total em todas as áreas da minha vida. Familiar, profissional, física... Todas as áreas da vida eu tinha falido. Então, eu fui acolhido por essa irmandade em outro estado. E ninguém me perguntou o que eu tinha usado, quem eram os meus contatos. O que eu não gostava, o que eu gostava. Quanto eu tinha, quanto eu deixava de ter. As pessoas aqui só se preocupam, só trabalham com relação ao que eu quero fazer a respeito da minha doença, né? Que no caso, que essa doença não foi nem o médico que veio dar o diagnóstico. Então, essa doença eu mesmo percebi que eu tenho, ouvindo as partilhas dos companheiros aqui presentes. E tendo acesso às literaturas, que é o que está mostrando aí na mesa. Ok, então. Muito obrigado. Sucesso aí nessa sua jornada, quem sabe que é difícil, mas vitoriosa. É isso aí. Bom, tanto aí pessoal, está feito o convite. Vou reiterar o pedido que fiz no início da nossa matéria. Deixa eu botar aqui a câmera para mim. Com cuidado para não mostrar nem os integrantes. Bom, compartilha esse vídeo. Ou pelo menos comente com alguém que você saia, que você conheça, que tem um problema com drogas. Essa pessoa ou a família. Eu tenho certeza que você conhece que é um problema que está se alastrando cada vez mais. O dia de reunião é sábado, nesse momento já está no início da reunião. O horário é das 19h às 21h. E o local é o Colégio Dorinha Carvalho, na Praça da Liberdade. E para a gente concluir, deixa eu só mostrar daqui mais uma vez com cuidado, para que não seja exibido nenhum dos integrantes. Só mostrar para vocês. Está aqui, olha só, o convite de longe. a placa, aqui em frente ao colégio, no colégio Dorinha Carvalho, de 7h da noite às 9h, todo sábado. Está feito o convite. Mais uma vez eu peço, compartilha esse vídeo, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Portal JC, 24 horas com você. Tchau, tchau.